Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, eu tenho um vídeo para passar, por gentileza. Agora você vai acompanhar um caso de denúncia na área da saúde. Uma família de Jacareí alega que a Santa Casa da Cidade teria deixado de operar um paciente vítima de acidente por falta de materiais. Uma dor difícil de superar. Onde ele chegava não tinha tristeza, não tinha. Então para a gente ir a um bar que até agora a gente não está acreditando. Eu principalmente não consigo ficar na minha casa, não entro na minha casa mais. Não consigo ficar sem ele. Os momentos da vida dele eu estive do lado dele. Toda a tristeza começou quando Juliano Souza sofreu um acidente de trânsito em São José dos Campos. A vítima foi levada para a Santa Casa de Jacareí e precisou fazer uma cirurgia de colocação de pinos no fêmur. Mas a família afirma que o procedimento não foi feito porque o hospital não tinha materiais. Eu fui atrás do médico, eu falei para ele, você vai esperar ele morrer para você operar? Ele falou assim, olha, eu não vou mentir. A gente até tem os equipamentos para estar fazendo a cirurgia. Só que a Santa Casa tem um conograma. E ele só vai estar entrando dentro desse conograma a partir daqui três dias. A vítima de 25 anos morreu de embolia pulmonar. A família acredita que a morte poderia ter sido evitada caso a cirurgia fosse realizada rapidamente. A família espera por justiça. O que fizeram com o meu irmão lá não faz com o ser humano. A gente arrumou um advogado e enquanto não tiver justiça, nós não vai parar. Foi nem que tinha essa médica. Tenho certeza, eles tinham que ter operado ele o mais rápido possível. Ele era uma pessoa obesa. Uma pessoa obesa. Ele não tinha como ficar ali três dias, dez dias para esperar uma cirurgia. Ele não ia aguentar. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Jacareí. Por telefone, a assessoria explicou que o paciente estava dentro do período pré-operatório e que recebia acompanhamento médico diariamente. Para nós mostrarmos aquilo que já nós sabemos, o caos que está no nosso hospital municipal. Porque lá não é a Santa Casa. Foi muito bem dito aqui, inclusive pelo Dr. Celso Abrão, junto com o Secretário de Saúde. A partir da intervenção em 2003, feito então pelo prefeito Marco Aurélio, turbulento, foi ditador. Foi bem traumático essa intervenção em 2003. Passou a ser o hospital municipal. Só tem que ser investido. Isso é fato. Eu disse ainda há pouco aqui, discutimos o orçamento da cidade. O orçamento da nossa cidade é um orçamento bom. Só fazer planejamento, definir prioridades e trabalhar. Só isso. Está escrito aqui sobre esse rapaz que faleceu. Tromboembolismo pulmonar. Agora, quantos mais vai ter que morrer para se investir na Santa Casa? Agora, simplesmente, um pai de família, um acidente de carro, fratura o fêmur e vem a falecer? É complicado demais. Falecer por uma fratura de fêmur. Será que se tivesse realmente feito todos os procedimentos lá na Santa Casa, será que ele teria falecido? A Santa Casa está tão deficiente que nós não sabemos mais nada. Uma coisa nós sabemos. Precisa, sim, de atenção e investimento. Aí, sim, com certeza, evitaremos muitas mortes. Muitas, muitas mortes. Respeito com a área de saúde, senhor prefeito. Por favor. Só quero ler aqui sobre aquilo que eu falei ainda há pouco, sobre o rapaz que estava tirando foto lá. Eu quero ler aqui direitinho a fala dele que ele encaminhou para mim. Ele disse aqui que o pessoal, lá no parque, falou que ele teria que tirar foto de árvores e pássaros. Para que não tirasse foto que denegrissem a imagem do parque. Inclusive, ela me falou, segundo fala dele, que ia avisar por rádio os outros seguranças. Que eu só ia tirar foto do meu filho. E se não fosse, eu ia, está escrito aqui, eu ia apanhar. Ele ia apanhar se tirasse foto que não fosse do filho. Isso está escrito aqui em relato do rapaz, lá no parque da cidade. Glaucoa, você que encaminhou para mim, pode ter certeza que estamos tomando as providências. Porque o que aconteceu com você não pode acontecer com mais ninguém. Passar um constrangimento desse. Fica tranquilo. Foi feito reunião aqui, ontem, com os funcionários da rede de educação. Hamilton, o governo que investe em educação, a chance de ele ter o sucesso é muito grande. Invista mais na educação e nos educadores. Nos educadores. Os educadores sabem que eu estou falando, simplesmente foi elaborado, e foi dito na reunião ontem aqui, pelo secretário de educação. Quatro anos para elaborar, quatro anos para elaborar o estatuto de cargo e salário deles. Contrataram duas empresas em épocas diferentes de consultoria. Quanto gastou? Eu nem sei quanto gastou. Preciso fazer um pedido de informação para saber quanto custou. Porque vai só contratando empresas de consultoria. Para elaborar um plano de carreira? Isso é brincadeira. E depois vem aqui para a gente votar em 15 dias. Não, tem que ser debatido e discutido. O que está em jogo aqui é coisa muito maior. É a vida profissional, o plano de carreira desses professores, desses educadores, que merece todo o nosso respeito, respeito de todos. Não podemos permitir uma coisa dessa, que simplesmente o governo manda um projeto aqui que demorou quatro anos para ser votado em 15 dias, não. Não é por aí, não. E falando em saúde, como eu estava falando, até o vereador Fernando citou. Está aqui, muito bem falado. Por gentileza. O Diário de Jacari está aqui. Para ninguém mentir. Porque todo mundo fala, Santa Casa, Lé de Garvalmir. Ah, o governo não investe na saúde de nossa cidade. Está aqui. Diário de Jacari. Na pessoa do diretor, proprietário, Ângelo Ananias, que fez essa matéria muito boa. Muito boa. Discriminando exatamente aqui os investimentos que o governo mandou para Jacarei. Mandou para Jacarei. Que esse investimento chega a 16 milhões e 800 mil. Então, não é por aí. Que nem o nosso secretário, nosso secretário de saúde, que foi armado aqui um circo para que ele fosse aplaudido nas respostas que ele daria, conforme as perguntas das pessoas. Eu falo em circo porque não precisaria disso. O povo quer perguntar e quer uma resposta. Uma pergunta porque as cirurgias são demoradas. Inclusive, falar em cirurgia, vereador de Gar, aqui, foi dito, eu já sabia, não se faz cirurgias de grande complexidade. As cirurgias, os pacientes de Jacarei, que precisa de uma cirurgia de alta complexidade, é encaminhado para Taubaté, para São José. Quem paga a conta? Governo do Estado. Então, o governo do Estado não é tão omisso quanto se falam aqui nessa tribuna. Não é, não. Ao contrário, ele tem, sim, feito muitos investimentos, tem estado presente aqui na nossa cidade de Jacarei, sim. Tem estado, sim. Agora, o nosso secretário de saúde, conforme eu estava dizendo, fazer as respostas dele em relação às perguntas que foram feitas para ele, perguntas que são de interesse da população, perguntas por que não estão sendo feitas as mamografias, os ultrassons, quer dizer, os ultrassons, está um monte de paciente numa espera de fazer um ultrassom, um simples ultrassom. Inclusive, mulheres grávidas que precisam do ultrassom. Isso é o mínimo ultrassom. Estou falando de um exame pequeno, que dirá as consultas especializadas, os exames mais especializados. Olha, é questão de prioridade, eu tenho dito isso. E não dá, não dá simplesmente para virar as costas e não falar que o nosso prefeito, simplesmente, ele não tem planejamento para a nossa cidade. Ele não tem planejamento e não tem uma definição de prioridades. Vamos priorizar. Tem muitas coisas que o senhor pode fazer, conforme eu disse, o orçamento nosso é um orçamento muito bom. Muito bom. Falaram aqui, ah, mas tem despesa. Mas é claro que tem despesa. Mas hoje chega a quase um bilhão de reais. Aquilo que a prefeitura arrecada, tem despesa? É claro que tem despesa. Agora, não vamos reclamar disso ou daquilo. Se fosse para ficar reclamando, não se candidatasse a prefeito. Porque realmente é uma missão e é uma coisa que são para poucos, que querem encarar essa missão para poder realmente resolver os problemas das pessoas. Que é para isso a sua função, função do prefeito. E a nossa aqui, quanto vereador, de estar auxiliando. Nós fazemos a nossa parte. Faz a sua, seu prefeito. Vai ser legal. Todo mundo ganha. Obrigado.